Fui, moço de desentendimento político no Parlamento Nacional e a lorãn sanul resimvalu, no lorãn sanul resimcia Fulamayo Tina-nê, bancada se enirte, onde aliado-se-ra, decidi ausente a primeira plenária, nebediriz-se o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Gutiérrez, e a semana coto. Mas foi a segunda lorongida Fulanzuíno, bancada CNRT, que o nosso aliado será decidido marcar a presença na plenária. Vice-chefe bancada Fretelín, Francisco Miranda Branco Hateteng, que o Tribunal de Decisão de Queixa será roto, que o deputado será boicotado, que o deputado será atuado, que o deputado será continuado a fazer isso. Quase foi a rua, mas que o deputado será atuado, que o deputado será atuado, que o deputado será bancada parlamentar, que o deputado será bancada CNRT, bancada UDTF, Frente Mudança, no bancada PUDD, a todos nós somos a Cárax, a todos os órgãos de soberania do Parlamento Nacional de Danilo, que o deputado será refém, que a Sandra. Pico, que a punta que a tentativa será não, mas que o povo assiste à sala plenária de Danilo, e a segunda lorongida será no recém-cual, fulano maio, na terça-feira, será no recém-cual, fulano maio, liuá. Será atenta a bloqueia da Lanhothot, nebe o Regimento do Parlamento Nacional, Nian Foba, deputado Sira, ato garanta normal funcionamento do Parlamento União. Bloqueia a OSD, halo e a nível político Sira, mas Sira até usa Sira no poder e a posição Sira e a burocracia, máquina de administração pública e o Parlamento Nacional, nebetuí-los, Estado, monta e ené no Tui Regimento do Parlamento Nacional. Apoio para o deputado Sira, ato facilita o Parlamento Nacional no funcionamento normal. Chefe bancada UDT, barra frente mudança, deputado Francisco David Xavier Carlos Ateten, pedido neberra-ruca para o tribunal, tribunal decide indifere, tambaneiro la fala e Sira na posição, anessa deputado onde representa povo. Pronto, agora a carta neberra-ruca para o tribunal, e todo fila-ruca para o indiferido. Pronto, Ranoi, la significa catequita la bela, mas para Ratu, tanifatem, povo ni a Ranoi, pensamento, va ser nem morris. Nema que a mi foto e posição, pronto, rola parte nefatem, e além disso, início do mês, anessa etabiaça indonesia de Upatsara, mas canta ino nacional, para Ratu, tanifatem, espírito, nacionalismo, patriotismo. Tribunal decide indifere, pedido bancada CNRT, e halorron ruanulo resingualu, fulan maio, tinané. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Xiemen.